Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no BIG. O meu nome é Afonso Português e hoje vamos falar sobre as correções que o mercado está a experienciar nestes últimos dias. Antes de começar o vídeo, fazer o disclaimer habitual, qualquer análise feita e comentário, não deve ser visto como aconselhamento de investimento, que para tal deverão contactar o vosso gestor de conta cá no BIG. O primeiro ponto que gostávamos de abordar é o facto dos resultados corporativos terem, em geral, de desapontar as estimativas dos investidores. Com os investidores a ver estes resultados, que de forma absoluta, grande parte deles positivos, mas aquém das suas expectativas, aproveitaram esta altura para realizar lucros, principalmente em ações que já valorizaram de forma importante desde o início do ano, como por exemplo as Magnificas 7. Outro ponto importante de referenciar, que se deu mais na passada quinta-feira, foram dados económicos norte-americanos, referente ao setor de manufatura, que vieram abaixo das estimativas dos economistas. Tal fez com que o mercado rapidamente se preocupasse com um potencial cenário de recessão, diminuindo a probabilidade de um cenário de soft landing, ou seja, um abrandamento económico, evitando uma recessão. Isso foi um catalisador importante para também o mercado começar a ver, com maus olhos, dados económicos abaixo do estimado. Para finalizar o vídeo, e tocar no ponto que se calhar foi o mais importante na passada, a segunda-feira, tem a ver com a subida de taxas do Banco do Japão. No passado recente, e se calhar até há alguns anos atrás, mas de forma importante no passado recente, vimos investidores a pedir emprestado ienes japoneses, como a taxa de juros do Banco do Japão na altura era zero ou até mesmo negativos, não havia grandes custos, ou se calhar até mesmo zero custos, em pedir esses ienes emprestados, que investidores trocavam para outras divisas, como, por exemplo, dólares, e beneficiavam de taxas de juros mais altas do dólar, tendo assim um carry positivo. Muitos desses investidores depois também utilizavam essas divisas para comprar ativos. Por exemplo, quem trocou para dólares, utilizou esses dólares para comprar o mercado norte-americano, por exemplo. Contudo, na passada quinta-feira, o Banco do Japão subiu taxas de juros de forma inesperada, e isso fez com que os investidores que tinham estes ienes emprestados, o custo de ter estes ienes emprestados, aumentou de forma mais importante, e tiveram, então, que vender os seus ativos para ter euros ou dólares e converter essas divisas para ienes para repagar esses ienes que tinham pedido emprestado. Então, este evento deu-se na madrugada do horário português e alongou-se até o fecho da sessão norte-americana, onde vimos uma geral pressão vendedora no mercado financeiro, uma espécie de chamada de margem a nível global, por causa deste evento macroeconómico de subidas inesperadas por parte do Banco do Japão. Cá, então, por ser estes ao nosso ver os principais temas que criaram esta pressão vendedora mais recente nos mercados financeiros, e até ao próximo vídeo, votos de bons negócios.